E aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha o Leão, vem, vem o Leão, GOOOOOOOL Obra de arte, tá? Obra de arte, tá, filho? Obra de arte O que que você fez, meu filho? É quando o que, amor? Um golaço Um golaço Eu não tenho outro adjetivo pra falar A não ser isso Que golaço Meu Deus do céu Vai fazer o levantamento É a chance do Paissão empatar Levantou na área Fechada, a bola ainda tá viva A bola tá viva Olha a roubada GOOOOOOOL GOOOOOOOL O Paissão do O Paissão do empata O Babão empata no início do segundo tempo O Papão tá vivo Sim senhor O Papão quer empatar Já empatou Quer virar Quer fazer mais dois pra passar O Paissão do Taúl O Paissão do empata o jogo do bandeirão Gol O levantamento por baixo Chega A zaga e afasta Outro levantamento na área Vai recuar O chute GOOOOOOOL 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 Um gol da persistência. Um gol que coloca a partida para a decisão dos pênaltis. E o Papão ainda tem tempo de buscar o terceiro. Um gol. Laço do Paissandu. A classificação do Paissandu está nos pés de altinho. Se fizer, o Papão está na final. Altinho correu, bateu. Balor! O Paissandu está na final da Copa Verde. Festa da torcida do Mangueirão. Depois de sair perdendo no primeiro tempo, o Papão foi lá e fez 2 a 1. Virou o jogo. Levou a classificação aí para a decisão dos pênaltis. E agora o Papão, pista da final da Copa Verde, vai enfrentar o Goiás. O Papão está na final.